Olá, eu sou o Lucas Gonzalez e estamos começando mais um podcast Soluções em Foco Intelbras, dessa vez diretamente da ISC Brasil, maior feira de soluções em segurança eletrônica, e para nós vai ser um prazer conversar um pouco mais sobre um projeto que acaba de ser finalizado, então agora podemos falar com propriedade que revolucionou a forma como ocorre a proteção, especialmente num centro financeiro aqui do Brasil, que é a Avenida Faria Lima, então estamos curiosos para entender um pouco mais sobre isso, mas antes da início, acho que vale a apresentação. Eu estou aqui com o meu amigo Regis Rosa, ele atua como supervisor aqui mesmo na Intelbras, supervisor comercial aqui no time da Intelbras, meus convidados, Reng Ladi, CEO da Haganai, cofundador da CoSecurity, e Luciano Caruso, diretor-geral também na Haganai. Senhores, muito obrigado pela presença e por toparem o desafio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aí com vocês, e falar desses projetos aí que junto estão ajudando a mudar a cidade. Legal, muito obrigado pelo convite. Bom, agradeço aí a presença de vocês, foi um belo desafio, não só o projeto, mas a gente poder passar um pouquinho mais das boas práticas aí, que estão revolucionando um pedacinho importante de São Paulo, então muito obrigado. Perfeito, senhores. E acho que com um bom anfitrião a gente pode explorar um pouco mais, a gente quer muito conhecer nossos convidados, um pouquinho da trajetória dos senhores e também da companhia. Fica à vontade, eu começo aí. Bom, eu sou nascido em Israel, morei até os 12 anos, depois vim para o Brasil ainda criança, então sou mais brasileiro do que israelense. Eu sempre falo que aqui no Brasil é muito bom ser israelense, mas em Israel é muito bom ser brasileiro. Então isso é muito legal. E aqui sou engenheiro civil, e estou na H&R basicamente desde 1999, liderando tanto a parte de projetos de segurança e outros projetos importantes na H&R, hoje como CEO da empresa, e muito em foco na parte de tecnologia, junto com o Caruso, que tem muito para falar aí desse assunto aí. E a gente faz um time lá na H&R para trazer muitas novidades aí. Claro que é bom contar com a Intelbras para fazer coisas diferentes também nesse aspecto. Eu sempre falo que a H&R lá é uma empresa de... Sempre foi uma empresa de segurança que olhava para a tecnologia, foi mudando para ser uma empresa de tecnologia que olha a segurança, e o próximo passo aí é pensar um pouco mais, não só em tecnologia, mas sim em inteligência. Perfeito. Bom te conhecer e conhecer também essa empresa que a gente já vê, pelas ruas, com condomínios de alto padrão, em empresas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a marca registrada, que está na mente de todo mundo que atua no mercado de segurança, e até quem não atua, certamente já passou e está lá na memória, essa inovação que trouxe, a gente vai abordar bem. Mas, Caruso, a gente também quer lhe conhecer um pouco melhor. Claro. Bom, eu estou há mais de 30 anos já na área de segurança, tanto segurança patrimonial, segurança eletrônica, tecnologia, como proteção executiva. Então, eu já passei por várias áreas dentro desse segmento, que a gente chama de segurança patrimonial privada, segurança privada. E estou indo para o sétimo ano já na Aganá, liderando a área de tecnologia, junto com o REN, e também sou um dos cofundadores da Co-Security, que virou uma tendência agora, os tótens de segurança na cidade de São Paulo, acho que pelo Brasil também. E é isso, estamos aí ajudando a prevenir, e tornar as ruas melhores na cidade. Que legal. Então, esse DNA de inovação está presente nos dois grupos, na Aganá e também na Co-Security, né? Sem dúvida. Perfeito. E, Regis, acho que o pessoal já te conhece, mas muita gente vai vir por causa desse episódio específico, e vale a apresentação. Todo episódio que você vê, bomba. Esse aqui não vai ser diferente. Ah, imagina. Bom, boa tarde a todos. Sou Regis, supervisor da área de soluções e projetos, focado aqui no sudeste e nordeste de São Paulo. Atuo fortemente na área de tecnologia há 16 anos também, e comentou muito sobre mais inteligência, né? Eu acho que o grande desafio é como a gente implementa cada vez mais tecnologia, mais IA, em pó da população. Então, a gente vem caminhando juntos, acho que esse projeto que a gente vai falar um pouquinho mais foi bem desafiador, mas tem aí uma boa parte da tecnologia e inteligência já implementadas. Então, acho que o nosso desafio à frente, como gestores de projetos, é cada vez mais trazer essa tecnologia de ponta para o dia a dia das pessoas. Então, acho que esse é um propósito muito importante que a gente vem realizando juntos, né? Com grandes parceiros. Sem dúvida, Regis. Para nós é um privilégio recebê-los aqui e poder acompanhar, né? Contribuir com o êxito dessa operação, né? Tanto no case da Faria Lima, como no dia a dia, em grandes projetos, em condomínios, né? Ambiente corporativo e residencial, que eu sei que vocês atuam. E acho que o pessoal que está acompanhando também pode deixar nos comentários, né? Se já viu, se já teve essa oportunidade. Quem nunca pôde presenciar, né? O segurança, o operador vigilante, sempre bem vestido, com o guarda-sol da H&R. E tem um motivo por isso, né? Explica para a gente a efetividade dessa operação. Bom, primeiro que eu acho que um ponto interessante, que inovação nem sempre significa uma nova tecnologia. Você pode também pensar de uma forma diferente de fazer as coisas. E foi isso que aconteceu quando a H&R foi fundada. foi uma estratégia de segurança diferente. Que ela tinha como principal pilar um termo, uma frase, que até hoje é muito conhecida na GANAC, é faça tudo ao contrário que vai dar certo. E nesse caso específico, foi a forma de atuação da segurança. E onde a gente basicamente tirou o segurança para o lado de fora. Porque é onde realmente está o problema. O problema não está dentro. O problema está ainda do lado de fora. E vem um segundo ponto, que essa modificação até de comportamento em termos da segurança, dele ganhar respeito, de segurança ser respeitado. Algo que naquele momento não era. E um dos pontos onde você tem que demonstrar a você, primeiro, para que seja respeitado, você também tem que respeitar o outro. E uma forma de você respeitar a pessoa que está ali é você também cuidando do bem-estar dele. Então, se preocupando onde ele vai estar, etc. E aí vem essa segunda inovação, que é o guarda-sol, que virou uma marca registrada da empresa. E que, claro, outras empresas venham copiando, etc. E muitas outras inovações nesse sentido. E aí chega num ponto que hoje, mais de 25 anos depois, a gente brinca que o Totem, que está sendo colocado, a gente chama de Ombrelone 4.0. Então, virou uma nova marca registrada, que o H&R começou, e que você vê nas ruas. E hoje, estando aqui na feira, você vê tantos outros players copiando. Mas como diz um dos fundadores da H&R, enquanto continuarem nos copiando, sinal que a gente continua sendo original. Isso é muito bom. É sinal que a gente está no bom caminho. Sem dúvida. Num mercado meio que já consolidado, fazer diferente, trouxe essa marca registrada. E aí, como você bem disse, atuando onde realmente precisa. Trazendo a segurança para o lado de fora. Sendo a primeira camada de proteção antes de entrar no ambiente, no condomínio, na residência. Isso é muito interessante. E como você bem disse também, isso agora está se tornando digital, por assim dizer. Eu lembro de uma época em que a gente mal pensava em colocar a câmera virada para a rua. Só para dentro do condomínio, do portão para dentro, se pensava que não valia a pena proteger. E olha só como é que o ponto de vista mudou e está trazendo muito mais resultados positivos. E agora, com o Totem, a expectativa é ter ainda mais colaboração na segurança. É isso mesmo? Eu acho que a criminalidade, ela vai migrando e vai mudando. Então, mesmo o tipo de invasão ao condomínio, eles vêm mudando ao longo do ano. Arrastão, ataques individuais em apartamentos, eles entrando disfarçados, enfim, vai tudo mudando. O tipo de armamento até que é usado, se não é usado. E a tudo isso, a gente tem que estar bem antenado e prevenir e estar um passo à frente, sem dúvida nenhuma. E hoje, o que mais atormenta o paulistano é a segurança na rua. É o problema de a gente não poder andar com o celular na mão. Então, de onde vai vir esse ataque? Então, esse é o propósito dessa inovação em devolver as ruas para os brasileiros. Hoje, as ruas, infelizmente, ainda estão na mão dos bandidos. A gente não pode andar tranquilo. Então, o propósito da empresa, o que é muito legal de trabalhar com segurança, porque é muito fácil a gente encontrar um propósito para aquilo que a gente faz. E o propósito dessa solução, realmente, é ver como um pode colaborar com o outro. E surgiu esse conceito super inovador também, esse termo que não era usado, que é da segurança colaborativa, o Caruso, que vem falando sobre isso. Hoje, a economia é compartilhada, então você tem AirBnB, você tem Uber, etc. Tudo é compartilhado e por que não compartilhar a segurança? E daí que também nasceu essa ideia da co-security, da colaborativa, do compartilhado. E como um realmente pode ajudar o outro para que juntos a gente possa trazer as ruas de volta para vocês. A gente está trazendo alguns slogans novos para essa... Vou até aproveitar esse podcast por que não lançar eles. O primeiro deles é melhor que estar protegido, estar co-protegido, é ter alguém do seu lado. E o outro é um por todos, todos por você. Que legal. Que dá realmente essa conotação de que juntos a gente é mais forte. Sem dúvida. A união faz a força nesse caso também, né? Exato. Muito legal. E como é que foi para vocês a percepção de utilizar soluções Intelbras para mitigar essa dor que existia? Porque, num cenário tão crítico, a gente precisa de soluções robustas que dêem certo ao mesmo tempo que eu tenho alcance em todo o território nacional. Como é que tem sido a experiência usar a Intelbras para essa atuação? Bom, eu vejo que, claro, quando você vai trabalhar com um projeto diferente, inovador, você tem que escolher bem o seu parceiro. Claro que a Intelbras é um player super importante para a gente, que já é nosso parceiro na parte de tecnologia. e a gente escolheu a Intelbras desde o primeiro totem que a gente fez e nos apoiou muito no projeto Faria Lima. Eu vou deixar o Caruso falar um pouquinho mais sobre essa questão aí de escolha, acho que do parceiro, acho que ele tem muito a contribuir nesse sentido também. que legal. Bom, escolher a Intelbras foi fácil porque a Intelbras ela está presente já na Ganar Tecnologia também há bastante tempo, e a gente tem um relacionamento de bastante confiança e principalmente de entregas rápidas, que eu acho que isso é importante também, porque você não pode ficar esperando uma importação. Essa agilidade ela é bastante importante para quem trabalha com segurança, porque o bandido não espera a câmera ser consertada, a câmera tem que estar sempre funcionando. Então, a gente precisa de parceiros que realmente estão ali presentes e rapidamente para repor um estoque ou alguma peça de manutenção. Isso é muito importante dentro dessa cadeia. E no projeto Faria Lima, especificamente, a gente entrou com aquilo que tem de mais moderno e o que tem de melhor na Intelbras. Então, a gente está falando de tecnologia high-end para um projeto do maior centro financeiro da cidade de São Paulo e do Brasil, e a gente não podia ter feito uma escolha mais feliz do que entrar junto com a Intelbras com aquilo que tem de melhor. E o Defense IA está presente na central, as câmeras com todas as tecnologias de reconhecimento e de inteligência artificial embarcadas, conhecimento de placa, de pessoas, de situações e comportamentos suspeitos. Então, tudo isso embarcado com tecnologia e investigação forense também vai contribuir para que esse projeto seja um sucesso e possa trazer a paz de volta para aquela região da Faria Lima, que é uma das regiões mais afetadas também por esse crime de oportunidade, principalmente o roubo do celular. O pessoal está saindo do trabalho, sai para almoçar, ou está chegando no trabalho e acaba sendo ali furtado por pessoas de bicicleta, que passam rapidamente e levam o aparelho. isso está um problema na cidade de São Paulo como um todo e a nossa solução ela traz uma esperança para essas pessoas que estão sofrendo com esse problema e a gente tem de fato conseguindo ajudar a polícia a resolver muitos crimes diariamente. Hoje, com 1.700 tótens espalhados pela cidade, a gente tem em média 5, 6 ocorrências acontecendo por dia onde a gente trabalha em conjunto com a polícia. Então, isso é um negócio bem legal que até então não existia e passa a existir com a segurança colaborativa. Então, essa colaboração ela não é só sua com o seu vizinho, com o seu frequentador do bairro, ela é sua também com as autoridades policiais, seja a polícia militar, polícia civil, a metropolitana. Então, essa colaboração, esse ecossistema que a gente está construindo, ele vem somando muito na cidade de São Paulo. Perfeito. E é a ferramenta ideal, porque ela traz agilidade. É como você falou, a busca tem que ser muito rápida. A pessoa está ali e se eu demorar, tiver morosidade, eu vou perder aquela pessoa no ambiente. Depois, para recuperar, vai me dar mais trabalho. É o que eu estava falando com o Regis. Imagina que antigamente, você, na época do time-lapse, saindo o Regis dessa época, com certeza, você precisaria bater de porta em porta em cada vizinho e pegar uma fita. Você ia ter que levar uma fita, porque o cara não ia dar a fita dele, uma fita para gravar e tal. Depois, passou isso para o DVR, mas a pessoa não sabe a senha, não sabe extrair a imagem. O pendrive. E quando tira o pendrive, vai tirar 30 e poucas câmeras, 16 câmeras, naquele período que você nem sabe exatamente quando aconteceu. E quem vai ficar olhando tudo isso? Um mês depois, se você conseguir a imagem, você vai ter um trabalho enorme para chegar. A gente tem um trabalho muito sob medida feito na central e que eu pego exatamente o momento da ocorrência, o antes e o depois. E aí eu vou fazendo todo o trajeto disso através de uma rede de segurança privada. Essa contribuição, ela tem sido muito elucidadora para crimes junto às autoridades. Acho que essa rede, ela faz toda a diferença. Sensacional. E para que essa tecnologia chegue em campo, né, Regis? Há um grande trabalho no nosso time comercial, né? Como é que é participar e trazer inovação para que esse projeto e outros que se inspiram possam utilizar o melhor? Como é que tem sido? Ó, como foi comentado aqui, acho que o grande desafio é primeiro mapear todas as necessidades, né? E quando a gente fala de grandes projetos, muitas vezes a gente fica só na camada do dispositivo de borda, só na câmera ou no controlador de acesso ali. e esse projeto específico foi pensado com muito carinho também toda a infraestrutura para que garanta que você tenha a inteligência funcionando, o acesso às imagens, para que tudo que foi idealizado ali, para que tenha tudo em tempo real, ele também foi construído com muito carinho e com soluções em teu braço. E esse processo, ele só vem sendo sucesso graças à união dos nossos times comerciais desde o início de entender o propósito do projeto, entender o que a gente pode oferecer de melhor e construído a quatro mãos com os times de engenharia de aplicação e pré-vendas. Eu acho que hoje quando a gente olha para o mercado, a quantidade de tecnologias e acesso à informação é absurdo, né? Então, a gente conseguir fazer um trabalho a quatro mãos ali de identificar, de fato, a melhor inteligência, a melhor aplicação desse produto na borda é o que garante, de fato, um sucesso de um projeto tão desafiador e inovador quanto esse. E a gente não fala só de tecnologia, a gente está falando de processos, a gente fala de metodologias ali do dia a dia, enfim, e quebra de paradigmas, porque muitas vezes você tem na sociedade alguns paradigmas ainda quando a gente fala de inteligência, algumas pessoas têm certa rejeição, um tipo ou outro de tecnologia ou desconfiança da tecnologia e quando ela é bem dimensionada e muito bem aplicada como é o caso, os índices que você leva de assertividade de informação são fantásticos, a gente está falando de 98%, 95% de assertividade. Isso traz confiança para o processo, tanto para o usuário quanto para a população em volta, quanto para o parceiro, para a gente ter a garantia do que está sendo entregue. E aí o Caruso comentou um pouquinho sobre tecnologia, TimeLabs, estava lembrando aqui, primeiro tinha uma dificuldade grande, dispositivo, né Caruso? E depois, em caso de ocorrência, eles passavam dias vendo a fita para achar o exato momento. e a agilidade hoje que o Grupo H&R tem em caso de evento, em recuperar as imagens, em fazer a busca florence, entregar ali, compartilhar isso com as forças é fantástico. E isso hoje roda o Brasil inteiro, falando de projetos públicos e privados, a gente vê que de fato é o que a população precisa, a agilidade, porque hoje tem um evento ou numa bicicleta ou numa moto, em 15 minutos você de moto, bicicleta, você atravessa 30, 40, 50 quilômetros às vezes, dependendo de onde é. E essa agilidade, essa eficiência ela é fundamental para entregar e superar a expectativa da população. Além da inibição, hoje, a gente estava gostando de um tempo atrás também, né, Caroso, onde são alocados os tótens, também tem uma redução de índice, gostaria de comentar um pouquinho também sobre isso. Peguei um gancho aqui, Lucas. Como a gente tem uma padronização desses tótens e um projeto padronizado, acho que é um dos grandes acertos desse produto, né? Porque o bandido, ele olha, ele anda pela rua, ele olha, essa rua se organizou, se juntou e se organizou para falar de segurança. Então, quando você passa e vê um tótem azul, outro tótem azul, você fala, pô, isso aqui é uma rede e eles estão conectados, né? Porque a identidade visual é a mesma, né? É diferente de ter uma câmera, cada uma de uma marca, de um jeito, na fachada de um condomínio, no muro, né? Olhando para a cerca, olhando para dentro, para fora, mas quando você tem um padrão, o bandido fala, aqui o pessoal se juntou e se não for pego aqui ou você pegou ali, né? E onde eu parei meu carro também tinha um, então, pô, acho que eu vou para outro lugar, né? Acho que esse é um... Se eu fosse o bandido, eu ia pensar dessa forma e acho que no mercado de segurança, a gente tem que pensar muitas vezes como bandido, né? Você fala, pô, eu acho que eu fui pego aqui, né? Então, eu vou para o outro lugar, e acho que esse é um dos grandes sucessos do produto. Acho que é uma grande sacada, né? Desde a iluminação, né, Ren? Que, assim, a gente está falando de um padrão até de cor de iluminação, né? E acho que isso, quando você traz para o produto esse tipo de identidade visual, acho que isso agrega bastante também. E isso tem a ver, vou voltar para o Faça Tudo ao contrário que vai dar certo, né? São Paulo já está cheia de câmeras, centenas de milhares de câmeras nas ruas, e mesmo assim, o bandido em bom português não está nem aí. Então, peraí, o que mudou agora com o projeto de câmeras? Onde que está a diferença? E a verdade é que o bandido, ele faz o quê? Ele é o rei dos disfarças, né? Um dia ele ataca de um jeito, um dia ele ataca de outro jeito, e a segurança é justamente o contrário disso. A segurança tem que ser padronizada. E aí vem esse assunto que o Carlos trouxe, que é a primeira linha, realmente, do projeto, de você padronizar tudo, Ele te dá para ser bem visível, bem postado, bem iluminado, para mostrar realmente que ali tem um sistema profissional que está integrada, formando uma rede, uma rede de segurança. Então, é algo que conseguiu trazer uma inovação, de novo, né? A gente fala de trazer uma inovação sem ao mesmo tempo ter inventado, pegar algo que já existia, talvez, né? Mas juntando ele e montando numa máquina que nunca ninguém fez antes, conseguir trazer uma inovação por coisas que já existiam, como acontece realmente com muita coisa, né? Então, a internet surge 20 anos antes de surgir a rede social. A rede social, na verdade, ela usou coisas que já existiam, né? A questão de internet, ou as pessoas querendo, né? tentas por se conectar e fazer, e aí surge um conceito novo, mas você utilizando de coisas velhas e aqui, nesse mesmo sentido, também, trazendo esse conceito de redes sociais para a questão da rede de segurança inovando. Esse é o segredo, usar não produtos, mas soluções, né? Aplicando de forma diferente, com ponto de vista diferente. É a mesma controladora de acesso, a mesma câmera, mas o posicionamento dela pode mudar o jogo, né? A forma como ela está evidente ali, bem iluminada, bem caracterizada, padronizada, muito legal ver e a receita de quem está fazendo dando certo, né? Então, a pessoa que está assistindo vê que realmente esse é o padrão inevitável, né? Muitas das vezes, fazer diferente, né? Bem legal. E eu acho que hoje a gente também está contando muito com a percepção e a sensibilidade, no caso do projeto Faria Lima, primeiro com os proprietários, está falando de grandes prédios corporativos, etc. E pessoas que falassem, poxa, o nosso funcionário está descendo aqui para a rua para a hora do almoço, está sendo assaltado. Isso é um problema meu ou não é um problema meu? É uma pergunta que essas pessoas tiveram que se fazer e decidiram tomar essa responsabilidade para eles. Não, isso é um problema meu. Isso é um problema meu quando ele sai aqui do ambiente de trabalho e vai lá ser assaltado. Vamos fazer alguma coisa. E o que a gente pode fazer? E aí acabaram por também junto, né? A gente apresentou para eles as soluções do que já estava sendo feito na cidade, o que já estava dando certo. Claro que a gente mostrou o que tem de melhor também junto com você, junto com a Intelbras, o que dá para fazer de melhor. Lá também tem condições de fazer algo diferente também. E aí o projeto, ele tem três pilares que são fundamentais e que unem a tecnologia com o atendimento. Então, é desde uma central de segurança exclusiva para atender só aquela região, a tecnologia de ponta, como já foi colocado ali. Fomos buscar junto com vocês o que tem de melhor no mercado. O que é muito difícil de você encontrar hoje instalado a céu aberto. e foi colocado em conjunto isso. E um dos pontos também mais importantes é como integrar todos os prédios, porque ali cada prédio já tem a sua própria segurança. Mas a gente não pode ser que nem no setor público, que é a polícia civil, não fala com a polícia militar e por aí por diante. Uma segurança de um condomínio tem que falar com a segurança do outro. E como poder unir isso através da tecnologia, através de processos e da equipe de segurança, isso faz uma diferença brutal. Sensacional. E esse ponto que o Ren colocou da equipe de segurança acho que é interessante também. Porque existem rondas sendo feitas pela equipe da HNA, equipe de solo, com motos, e dando atendimento também para as pessoas que sofreram algum tipo de furto, de roubo. E esse atendimento faz toda a diferença. Porque a vítima se sente também acolhida, ela recebe uma orientação, ela entende que ali é uma região que tudo bem aconteceu, mas ela tem um amparo. Agora, será que vai acontecer de novo com aquela pessoa que roubou essa pessoa? Porque ele caiu ali nas câmeras. Então, a gente vai ter uma tecnologia capaz de identificar isso. Então, conforme as coisas vão evoluindo, a gente vai afastando de fato a criminalidade daquela região e tornando a vida de todo mundo ali melhor. Isso aí. Vai aplicando reconhecimento facial em toda essa... E há aqui algo recente e é um projeto que a gente diz que é recente. Finalizamos a instalação da última câmera agora e há tantos... Foram dois anos de propostas e de namoro com o cliente. Três meses de instalação e é isso. Agora colheu os frutos. Agora colheu os frutos. É isso aí. Exatamente. A gente não imagina o cuidado que se tem com um projeto nessa magnitude. A gente faz dois anos e pouco pensando, trabalhando... Tem que ter muita persistência. Trazendo tecnologia o tempo todo. Eu acho que isso vai de conta com o propósito, que é fazer da vida das pessoas cada dia um dia melhor. E a gente para para pensar. A gente tem um pilar da segurança ali. Primeiro, a inibição, que acho que é o primeiro ponto. Então, você tornar ali pelo menos um sentimento de ser mais seguro. Porque acho que hoje a gente vê nas mesmas metrópoles uma insegurança muito grande. O segundo é tentar evitar qualquer ocorrência. Então, você tem a segurança, as barreiras de entrada, tudo aquilo que a gente comentou. E depois, caso aconteça, é a resposta rápida. não só para as forças que estão ali colaborando com o corrido, mas acolher. Eu acho que quem passou por isso. Eu já fui assaltado algumas vezes em São Paulo. A gente sabe que às vezes aqueles 10, 15 segundos ele passa um filme na vida e depois é o falso. Muitas vezes você fica sem saber o que fazer. Exatamente isso. E aí, quando você tem uma orientação, o que você tinha lá? Tinha um aplicativo do banco? O e-mail que estava cadastrado é o e-mail que vai vir a tua senha de volta? Tem uma série de processos que a pessoa, às vezes, não está pensando e você consegue orientar de uma forma eficaz. Vou contar um case muito interessante. E como você ter uma rede realmente muda o jogo. Uma rede, obviamente, com câmeras de boa definição, de qualidade, porque senão também não adianta nada você ter uma rede sem um equipamento de boa qualidade. A gente está falando de um atropelamento e fuga. E uma das nossas câmeras flagrou e a pessoa, a gente estava em contato com a pessoa. E a gente vê como seria difícil o trabalho do poder público de ir lá, bom, mas ninguém viu o carro passou, atropelou, mas ninguém anotou a placa do carro, etc e tal. E por onde que anda essa investigação? E para a gente, a partir do momento que a gente viu ali o atropelamento, as nossas câmeras, só naquele bairro, a gente tem mais de uma centena de câmeras, e a gente conseguiu acompanhar ele por dois quilômetros, por um totem, depois, opa, agora ele virou à esquerda, vamos puxar os totens daquela rua. Aqui ele seguiu em frente, olha, nessa outra rua ele virou à esquerda de novo, depois ele virou à direita, a gente seguiu ele por dois quilômetros e no final a gente viu para qual condomínio ele entrou que é onde ele mora. Ainda tivemos que contar com a sorte? Sim, porque ele poderia ir, a gente ainda hoje, a gente está caminhando para cinco, seis mil câmeras, ainda é muito distante daquilo que a gente sonha em área de cobertura, já é muito bom, mas ainda é longe de área de cobertura, se ele fosse morar se realmente em outro bairro ele ia pegar uma marginal, pode ser que a gente não ia pegar ele, mas nesse caso ele morava, o atropelamento ocorreu, ele mora no mesmo bairro, ele não saiu do bairro e dois quilômetros depois ele entrou dentro do prédio dele, a gente conseguiu pegar isso e a gente consegue levar para o poder público, claro, a gente tem que saber a divisão entre a segurança privada e a segurança pública e a gente consegue levar isso para uma, puxa, mas nem BO tem ainda, a gente incentiva, óbvio, a gente tem que fazer um BO para a gente começar a dar um andamento legal ainda, mas agora já entregue um BO, já entregue todo, está aqui, olha esse carro que atropelou, por onde ele andou, as marcas dele, etc e tal, e onde que ele entrou e aí obviamente que sem a força da polícia também é impossível a gente andar e aí como é bom ver essa junção de forças e como esse projeto tem sido bem recebido, inclusive com projetos de iniciativa pública como o Smart Sampa, como o Muralha Paulista e que conecta também com o nosso projeto. Desde já, parabéns, realmente é um projeto que a gente já viu os resultados como você acabou de mencionar e a tendência é essa, diminuir, ter uma queda drástica nas tentativas e no que restar de acontecimentos de ocorrência já entregar resolvido, já entregar elucidado. E lembrando que a gente está no meio de uma feira, no meio da ESC fazendo esse podcast, tem bastante coisa legal para a gente dar uma conferida lá embaixo que pode ser o futuro, pode ser o futuro da aplicação como esse ponto de vista diferente agora com câmeras corporais, com drones, tudo integrado à defensa, então há muito ainda de ser explorado, o futuro aí da tendência é ter sempre o melhor para a nossa segurança. Aliás, a gente tem uma câmera corporal lá em uma das condições de moto com imagem ao vivo dele circulando que é impressionante, que olha aquilo, olha, fica assim, está na Disneylandia de quem gosta de segurança, maravilhoso. É verdade. Acho que o Lucas comentou muito bem ali, pensando na nossa evolução também de tecnologia para onde está indo, acho que a gente está começando a agregar muito forte essa questão de até então só o vídeo monitoramento fixo, que são os tótens ou os pontos fixos de monitoramento e agora a gente vem focando muito fortemente na questão do vídeo monitoramento móvel, que é a solução da câmera corporal, as câmeras embarcadas em veículos, onde você tem várias tecnologias ali, dependendo do que você está transportando e a última novidade são os drones que contemplam também as mesmas tecnologias, reconhecimento facial, leitura de placa, enfim, tudo isso interligado em uma única plataforma, onde no caso desse que você comentou, você poderia ter até uma área um pouco menor de cobertura de câmeras fixas, mas em caso de evento o drone poderia acompanhar esse veículo em distâncias maiores, então acho que essa questão de escalabilidade e de tecnologias de ponta é o que faz a diferença, então quando você vai lá no projeto 360. Estou doido para fazer um piloto na farema com drone, daí está lançado o desafio, hein? Então o desafio é aceito, está aceito o desafio já, quando quiser, podemos marcar ali, vamos colocar os ônibus para rodar também. O drone está aqui embaixo, o drone está aqui embaixo, já decola daqui, vamos embora. Mas o projeto está todo preparado, tem defesa rodando lá, é só uma questão mesmo de hoje, da forma que foi estruturado o projeto, podemos até dizer que é um projeto à prova de futuro, vamos dizer assim, porque todas as tecnologias novas que a gente vem lançando, todas elas são integradas na mesma plataforma. Então se amanhã ou hoje quiser a solução do drone rodando, ou a body cam, ou o veicular, simplesmente ativar o drone, fazer uma configuração de redes extremamente simples para dar para uma equipe altamente qualificada e bota o drone para rodar. Hoje a gente já tem a experiência de utilizar drones em alguns condomínios, principalmente loteamentos, montamento perimetral, tudo que é um grande desafio e o drone ele vence bem essa questão. Eu sei que ainda tem desafios legais, quando você fala em voar em áreas densamente urbanizadas, como a Faria Lima, mas com certeza acho que é um desafio muito bacana para a gente ter, não tenho dúvida que a gente está no caminho para ter isso também. Com certeza. Perfeito. Essa é a vantagem, aqui você já conta com o treinamento, a capacitação, é uma responsabilidade legal muito interessante você estar por dentro, porque não é brincadeira, dividir o espaço aéreo, ainda mais em área movimentada, mas a aplicação de segurança está trazendo um conforto ali, a gente viu em grandes eventos a aplicação do drone, da câmera corporal com um ponto de vista direto do que está acontecendo, e o Totem e o operador ali lá de fora, então está 100% coberto, 100% seguro. Muito legal, parabéns aí por essa vanguarda na inovação, tanto na H&R e agora na Cosecurity também. Obrigado. Muito obrigado. Caruso, Ren, Regis, muito obrigado pela presença, tem mais algum ponto que a gente deve mencionar que passou batido, como é que acompanha um pouco o trabalho da H&R e da Cosecurity, deixa a rede social ali, o pessoal quer conhecer? Bom, aí acho que é só digitar a H&R em qualquer rede social que vai ver, vários podcasts, várias informações no nosso próprio site, e eu acho que para quem tem dúvida de vir na feira, qualquer feira de segurança, mas já foi no ano passado, e realmente as tecnologias às vezes, quando a gente vem no ano seguinte, a gente muitas vezes demora, talvez três anos, pula para ter alguma novidade realmente de impacto e tal, mas o ponto principal eu acho que quando você vem aqui, além de você sair um pouco do seu dia a dia, mas você está continuando no seu ambiente de trabalho, isso que eu sempre falo para o Caruso, que eu gosto de estar nessas feiras, porque olha, nesse bate-papo você vai a um gosto diferente, às vezes você tem algum insight, como é que a gente pode utilizar, isso aconteceu já hoje, então aguardem que vem novidade por aí, uma novidade legal, que a gente conseguiu ter um insight em simplesmente conversando com alguém, botando, pô, mas a gente podia usar o que ele pensou, mas algo um pouco diferente, dá para fazer? Dá para fazer, como aqui, quem sabe, nasceu algo diferente, então, na minha opinião, vale a pena vir, no mínimo para você respirar, algo que está fora da caixa, você também tem que sair da caixa. É isso aí. Conte com a gente, eu sempre próximo, né, o Regi? É isso aí, sempre próximos, contamos com vocês aí, a Teobras está sempre pensando em novas tecnologias, um time extremamente qualificado em Santa Catarina, Minas, Manaus, preparando produtos e novidades, e muito do que a gente desenvolve é justamente acolhendo aí os nossos parceiros, trazendo muitas vezes o que está sendo, é, que tem de necessidade ali no campo, né? Então, a gente traz para de casa, desenvolvemos e a gente faz a devolutiva de novas soluções. Para esse ano, a gente tem programado em torno de um lançamento e meio por dia de novas tecnologias, um terço aproximadamente é de atualização tecnológica, de um, de dois, de três ali, e dois terços de novidades, muitas delas que nós estamos trazendo aqui para a feira. Então, fica o convite para conhecerem com a gente um pouquinho lá embaixo aí, nosso stand ali das novidades e contamos com vocês para implementar essas novidades todas aí nos nossos próximos projetos também. Bom, muito obrigado pela parceria de sempre. Prazer estar aqui. Isso aí, obrigado pela confiança, pela parceria, conte com a gente e você também, que ficou até o final nos acompanhando, obrigado pela parceria e utilize o espaço aí de comentários para dizer o que você achou. Se esse tipo de conteúdo te interessou, considere se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e nas outras redes sociais da Intelbras. Esse foi o podcast Soluções em Foco diretamente da ISC Brasil. Eu te vejo no próximo episódio. E aí 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 E aí